E cabeça da banda Catarina Vombora. Quem conhece a banda Catarina Vombora? É isso aí, Daniel é compositor e baterista e produtor da banda também. E eu queria que vocês os louvassem, o louvassem com uma salve-palmas também agora. Daniel Alves, bom dia. Grande amigo. A Catarina faz parte do Partido de Candelho, não sei se vocês conhecem. Conhece, né, gente? Quem não conhecia está impecável, com certeza. Basta retomar e ouvir o Partido de Candelho do Spotify. Aqui no baixo também temos o Naldo, que é daqui de Terezinha, a gente conheceu. Foi... Tem um pouquinho de verbo na minha voz. Tem o Naldo, que é daqui de Terezinha, eu também amei conhecer e tocar com ele essa noite. Salve e palmas aí pro Naldo. O Naldo é assembleano, minha gente. Ele está se sentindo muito frio aqui nessa noite. No Naldo, a gente tem uma pessoa que vocês já conhecem, né? Exílio, guitarrista, que também criou um grande amigo. Jean Carver. Jean realmente é querido entre vocês, né? Não sei porquê, gente. 57 dias, realmente. E no Naldo, a gente tem Lucas, que também conheci aqui em Terezinha. Salve e palmas pro Lucas. Vamos cantar a última música? É uma música bem agitada, o pessoal está ali se segurando. Pode pular, gente. Fica à vontade. Se quiser vir aqui pra frente, trazer todo mundo pra cá também. É... Tá todo mundo se coçando pra vir. Quer trocar o microfone? Pronto. Oi. O pessoal que tá ali no canto... É... O mesmo pessoal que foi pro ER. Né? ER da Caju. É... Como falei também, eles estão tudo aqui pra fazer pular, fazer pipoca. Eles amam. O pessoal do ER se esgota, realmente. Fique à vontade, tá, gente? É outra música da noite. Se eu não sou dessa igreja, eu vou embora. Fica com vocês aí, realmente. Tem problema pra resolver. E o Norton brotou. Vai cantar comigo, Norton? Vamos. Bora. Gente, o convite tá aberto. Fique à vontade. Pode vir aqui pra frente, por lá. Se quiser também, realmente. Fica aqui pra você. Vamos. Tchau. 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 Hoje em dia não vai dar meu caralho Corta uma vez Essa vai ser minha,ina A minha filha, nascer o mundo부 O mundo avantal tem feel E se eu perdem na verdade E a noite se expôs, no quente, flor Tudo nasceu variando dentre os plantes da pola E nesta pola tudo bem agora pra morrer Vem o carro na tijuca de a cara última hora Seu peço escuro na capa e o servizão Seu barulho na bachada e lá no ceridó O cachorro vira lá na capa pé No centro da caja um menino tudo assim No traje tudo tem que ter o sonho Os atores nasciam antes da garacadinha Nos cartéis de gente lá do currinho Vou revelar no céu, no céu O cachorro vira lá na capa O cachorro virar lá na capa O cachorro vira lá na capa Já havia cruz, havia Jesus Ele sabia dos pecados, do futuro passado Já havia cruz, havia Jesus O sangue levantar, nossos pecados perdoar Já havia cruz, havia Jesus Eu acho de nascer o mundo Eu acho de nascer, vive o tempo de nada a ser Eu acho de nascer o mundo Tudo isso muito antes de nascer o mundo